Fala galera do canal do Macario, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Macario, seja muito, mas muito bem-vindo ao meu canal, Du! Mas eu não te conheço, muito prazer, eu sou o Du e hoje a gente vai fazer um Du Responde. Du, como que funciona isso aí? Comentário desse vídeo aqui ó, que é toda quarta, tá? Hashtag Du Responde, aí você vai vir aqui na perguntinha e mandar um negócio e as perguntas mais curtidas eu vou ler e responder na semana que vem. Tá, então capricha na criatividade, pergunte o que você quiser, o que você achar interessante, o que você achar relevante e se mais pessoas concordarem com você, eu vou responder isso na semana que vem. Bora lá, rapaz. Tá tão frio que até meu Roche tá com frio, hoje eu tô abafando ele pra ficar quentinho. Primeira pergunta do Vinícius Tanzini, hashtag Du Responde. Salve Du, tranquilo meu correligionário norueguês. E aí, meu indomável da Polinésia. Mano, o que você acha que aconteceu com essas essências que tinham nome forte aqui no Brasil e simplesmente sumiram? Exemplos como Alrayan, Alfager, Fumari, Argeline, entre outras. Acha que elas podem voltar num futuro? Isso pode acontecer com mais essências do mercado atual? Um abraço da Zona Norte de São Paulo, tamo junto! Mano, foi o seguinte, eu vou resumir muito, muito de um resumo que acabou afetando, num geral, muitas marcas. Até meados de 2010 pra 2012, o primordial que você achar que ia ser algumas Afisal, Príncipe Molasses, Masnacla, por aqui e por ali. Começou a chegar umas Masaia, um sumo de caixinha, mas Alfager também. Alfager, ou Alfager, quando era trazida pra cá, começou a trazer depois de um tempo até mesmo com Anvisa. Só que Anvisa era muito caro e pro volume que Alfager trazia pro Brasil não justificava o investimento que eles tinham, porque não era um produto muito lucrativo. E era uma importadora que já importava outras coisas também e focaram mais mesmo na questão de importação de outros produtos. Então começou a ter uma maior concorrência e chegar cada vez mais fumos de caixinha no mercado. Então marcas que eram um pouco mais caras e um pouco mais premium, começaram a ficar um pouco de canto. Por quê? Você vai pagar 10 reais em 50 gramas de um fumo bom de laranja, ou você vai pagar 50 reais em 100 gramas de um ótimo fumo... Eita, refluxo. De um ótimo fumo de laranja. Então assim, em algum momento os fumos de caixinha começaram a ser um bom custo-benefício em relação à média do mercado. E aí, porra, ao invés de comprar uma lata de ruca fina, eu vou comprar um pack de caixinha. Começou a acontecer isso cada vez mais. As caixinhas foram popularizando, o acesso cada vez mais fácil, e os fumos importados foram perdendo o mercado. Algumas marcas premium ainda conseguiram se manter no mercado. A Haze é uma marca que chegou naquela época que tá aí até hoje. A Fumari perdeu bastante espaço de mercado também, principalmente quando mudaram a formulação da Spiced Chai. Mas flutuação do dólar, todas essas coisas, começou a encarecer o produto de fora. Então chegou um momento onde, basicamente, os fumos premiums mais vendidos aqui eram Tangiers. O resto, fumo de caixinha. Nesse intervalo do fumo semi-premium pro Tangiers, todo esse intervalo aqui não tinha mais muita gente comprando, então essas marcas foram caindo pro esquecimento. E aí o cara pegou e falou, ah, mano, eu vou vender outra coisa, não vou ficar trazendo isso daí, não. Negócios, bicho. Tem que ser lucrativo. Mas no resumo da obra, eu acho que é devido ao aumento da qualidade dos tabacos de caixinha. Justificava menos você comprar um produto importado muito mais caro se a qualidade não era tudo isso de diferença. Não que os sabores não sejam bons, não que a marca não tenha qualidade, mas a diferença que você tinha antes de uma Fisal pra uma Ruca Fina diminuiu com os novos fumos de caixinha que você tem hoje no mercado. Entende o ponto? Próxima pergunta do Elements Andres, que é hashtag do Responde. Salve meu guru da inteligência ilimitada. Salve meu leão de chacra. Com todas as variedades em essência e a quantidade e a qualidade das essências de hoje... Calma aí que estão me ligando. Para de me ligar. Eu não vou te atender. Eu não sou o Kleber que tá devendo pra um banco que eu não conheço, filha da puta. Toma no cu todo dia e me ligam. Com todas as variedades em essências e a qualidade das essências de hoje em dia, você acha que daqui em diante vai ficar mais difícil as marcas lançarem novidades com qualidade? Manda um salve pra Ponta Grossa. Tamo junto. Sim e não, tá? Por quê? Existem muitos sabores palatáveis e olfativos, dos quais ainda não foram explorados para as essências do Arguile. Uma infinidade. Por motivos de falta de interesse ou falta de condição ou capacidade. Em qual aspecto? Não é que o cara não tem capacidade, mas é que às vezes é inviável você transformar um cheiro e um sabor em um fumo de Arguile fidedigno, né? Que seja condizente com a expectativa. Então assim, tem muita coisa que realmente é difícil de fazer e demanda mais tempo de desenvolvimento e de teste, desenvolvimento e teste, desenvolvimento e teste. A gente só vai ver um negócio legal lá pra frente. Muita coisa já tá sendo feita nos últimos anos. Então assim, uva roxa. Era um sabor muito deficiente no nosso mercado. E hoje a gente consegue ter pelo menos 10 boas opções de uva roxa pra poder fumar. Foram coisas que chegaram. Tutti-frutti. Não dava muita bola na época da Fisal. Mas aí ultimamente tem algumas tutti-frutti bem legais. É um sabor que emplacou muito nos últimos anos. Então primeiro, tem a questão cíclica, sabores que saem do radar da galera e que depois voltam. Tem a questão do desenvolvimento. E tem a questão de, mano, cada vez mais marcas tentando se diferenciar no mercado resulta em cada vez mais propostas diferentes chegando no mercado tentando abraçar uma nova clientela. Então eu acho que ainda vai ter muitas coisas novas. É claro, tudo que já foi feito são menos opções pra gente fazer no futuro. Senão você vai estar replicando. E você pode. Livre comércio tá aí pra isso. Mas eu acho que pra fazer algo de diferenciado você vai restringindo. Mas à medida que você enforca aqui, você abre mais oportunidades pra outros lugares que não foram explorados, entendeu? É tipo, tô procurando alguma coisa. Eu já olhei nesse quarto já. Então agora eu vou pro próximo cômodo. Lá vai ter algo novo. Next Quest. O Matheus Mendes Eurik emquartando, emplacando. Quarto vídeo seguido aqui. Conosco com a hashtag do Responde. Salve, brabo! E aí, meu bichão! Você acha que tem algum acessório de narguile que tem em algum outro país que você queria que viesse pro Brasil? Um salve pra Ponta Grossa. Triton Wolver. Essa pecinha dourada aqui embaixo do Roche também tá nesse narguile que eu tô com o abafador. Que, porra, foi uma forma que a gente conseguiu trazer aí junto com a Triton, mano. Uma collab minha e do Juba juntamente com a Triton. Que é trazer um filtro de Roche, um Molass Catcher. Que é uma forma de sujar muito menos o seu narguile. Eu acho isso uma baita funcionalidade. Genial. Não afeta fluxo. Não afeta... Ah, mas eu senti de... Foi projetado para não afetar. Na física da parada, não afeta. Então, assim, pode ser que a borracha de vedação interfira em alguma coisa. Mas, num contexto geral, não deveria afetar na sessão. Exceto em auxiliar pra não sujar muito o seu narguile. Então, era uma parada que eu sentia muita falta. E, mano, a gente conseguiu viabilizar isso aqui no Brasil. E eu fiquei muito feliz por esse motivo. Mas, hoje... Cara, acho que muita coisa que tem lá, a gente já tem aqui também. Sabe? Não tenho essa mais hoje, não. Próxima pergunta do Antônio Santos. Hashtag do Espão de Salve. Tá salve, meu parceiro. Manda algumas dicas pra limpar o paladar. Às vezes me deparo fazendo sessões sem sentir o gosto com a mesma essência que já fumei antes. Tinha gosto bem presente. Piranga Paraná. Isso é um negócio muito curioso. Muitas vezes a gente fala, nossa, tal fumo perdeu a qualidade. Ou será que o nosso paladar adquiriu resistência? Esse sabor. Né? Porque eu gosto de lasanha. Mas se eu comer lasanha todo dia por um mês, eu vou gostar um pouco menos. Porque cansa. Né? Por mais que lasanha seja muito gostosa, você fala, ai, de novo... Sabe? Então, eu acho que a mesma coisa também é válida pro narguile. Existem os tabacos que perdem uma qualidade ao longo do tempo. Tem algum lote com defeito de fabricação. Mas eu acho mais provável e possível ser um efeito placebo e psicológico nosso. Ou seja, a gente mentalizar um sabor e alcançar ou não ele, do que necessariamente a qualidade entregue pelo tabaco. Eu até fiz um vídeo comparando o Tanger 50 gramas com o Tanger 250. E eu falo um pouquinho sobre isso. É um efeito prático ali de como a minha mentalidade tava presa num bagulho, mas fazendo teste prático eu cheguei num outro resultado. Mas assim, pra limpar o paladar, eu acho que alguns sabores que são muito marcantes e distintos, se utilizados depois de um tempo, ele limpa bem. Por exemplo, menta. Eu acho que é um clássico, então às vezes quando eu tô meio... Puta, eu não sei se eu fumo cítrico, se eu fumo doce, se eu fumo... Eu fumo menta, bastante menta. Uma semana quase só fumando menta. Fumo mentas diferentes ou a mesma menta, depende. Duas maçãs. É um sabor que eu acho que cai as a muito legal pra você limpar bem o paladar. Floral, só que eu não gosto, mas tem gente que gosta de limpar o paladar com floral. Eu acho que tem gosto de velório, não me agrada. Tem a opção de você ir pra um cafeinado, ter um arguile só pra café, por exemplo. Limpa muito qualquer gosto cítrico que você queira depois. Então você tem um arguile só pra cappuccino, só pra café, você fuma dois, três, quatro, cinco rostes de café nele, mano. E aí você vem aqui e vai fumar um limão nesse outro arguile. Puta, vai vir um cítrico na sua cara te dando um soco de direita, um jab de esquerda, meu parceiro. Pau! Gostoso! Ou, por exemplo, você fuma uma canela. Mas, de novo, eu acho que tem que ir pra uma coisa muito marcante e nela só por um tempinho e ficar um intervalo só nisso. E aí depois você migra pro que você quer, porque dá saudade. Tipo, mano, por exemplo, minha esposa. A gente tava, mano, todo dia aqui na quarentena suave, juntinho, pá, da hora, tamo bem. Mas eu tive que viajar e ficar uma semana fora sem ver minha esposa, tá ligado? Trampando pra cima e pra baixo, aquela loucura, correria. Tô no Paraguai, vai pra Fábio, que grave, volta pro hotel e dorme pouco. Porra, quando eu cheguei em casa eu tava com maior saudade da minha mina, mano. E a gente já tá cinco anos juntos. Morando juntos já, já faz mais de ano. Mas depois de uma semana sem, uma coisa que era comum, que era normal, já faz parte do dia a dia, de repente virou um bagulho muito especial pelo fato de tá longe e bater a saudade. Então, acho que essa ótica funciona um pouco pro Arguilha. Pra gente finalizar aqui a perguntinha do Bruno Marques. Hashtag do Responde, suave cachorro. Suave, meu príncipe. Agora, nessa época de frio, tenho o costume de ficar resfriado. Eu também, quem tem rinite, sinusite, essas coisas é foda. Pois ando muito de moto. Fumar Arguilha e resfriado pode fazer piorar ou não tem relação? Pode e não pode. Porque é o seguinte. Quando você tá resfriado, você tá com algum comprometimento na sua saúde, principalmente na sua via respiratória. Isso pode se agravar. Tem pessoas que ficam resfriadinhas, tomam um Bene Grip, dormiu hoje e amanhã tá suave. Show, tamo aí, top. Tem a galera que vai ficando zoada uns dois ou três dias. A ponto de ter tosse, acumular catarro, ter que fazer inalação, tá ligado? Então assim, depende. Tem perfis e perfis de pessoas e perfis e perfis de gripe. E às vezes uma mesma pessoa tem ambos. Às vezes é só resfriadinho, puta, eu fiquei gripado, zoado. Então tem que entender um pouco. Eu, quando eu começo a sentir qualquer sintoma, eu paro, eu corto e eu fico sem fumar. E aí eu vou sentindo desenrolar na parada. É foda porque nicotina. O pódio acaba me ajudando um pouco, é pouca concentração de vapor, né? Já tem uma alta nicotina, então já me dá saciedade com pouco vapor. Mas assim, mesmo quando eu fumava cigarro, eu evitava fumar meu cigarro. Eu fumava um ou outro no dia, mas eu fumava muito menos do que uma média que eu fumava em geral. Sempre prestar atenção nisso. Por quê? Você começa, mano, a ficar gripado, zoado ali, começa a acumular aquele catarro no pulmão. O bagulho começa a desenvolver uma periomunia em você, tá ligado? E aí você fala, eu vou fumar um roxizão de cane aqui, suave. Não, é glicerina, vai ajudar a limpar o pulmão, menta, né? Respira o melhor depois disso. Aham. Tá jogando monóxido de carbono que nem um filha da puta no pulmão. Seu alvéolo pulmonar abraçando alcatrão que nem um desgraçado. Já tá todo fudido de catarro e você tá jogando toxina. Então assim, você vai tá gravando a parada. O corpo tá precisando se recuperar. É como se estivesse com um ralado no joelho. E ao invés de passar um bagulho e fazer um curativo, você tá esfregando o joelho no concreto. Você tá danificando mais, você tá prejudicando mais. Então ele demora mais pra cicatrizar. E se dá uma inflamação, uma bactéria, um bagulho, você vai ter que arrancar o seu joelho. Já aconteceu isso com pessoas em relação ao sistema pulmonar. Então assim, às vezes a gente fala que pode parecer um pouco de graça, uma piada. Mas é uma forma da gente tentar, mano, trazer a real. Porque é uma verdade, mano. Pode acontecer, tá ligado? Então, brother, tô com suspeita de covid. Não fumarás. Ah, mas eu sei, é uma merda. Porra, olha. Eu sei, ficar sem fumar é foda. Mas eu, quando comecei a quarentena, eu tinha voltado de um evento que foi a Expo Ruca. E eu fiquei zoado, mano, de gripe. Eu fiquei duas semanas gravando conteúdo de live e de narguile sem acender um roche. Quinze dias sem fumar. Pra ver se o bagulho ia melhorar ou se ia piorar. Não piorou. Melhorei. Vou fumar um rochezinho de boas aqui. Vou sentindo. O ar não tá diminuindo nem nada, pá. Sempre atento, mano. Porque, de novo, é melhor você se resguardar um pouco, mas fazer com qualidade depois, do que você ser apressado e se fuder. E ter uma sequela muito foda. Entendeu? Então, assim, 90% das pessoas que fumarem um roche gripado vai tá de boas. Mas vai ter aqueles 10% que vai entrar num caso mais complicado, que vai agravar, que vai se fuder. E é porque tava fumando quando o corpo tinha que recuperar. Entende? Então, de novo, se cuida na medida do possível. Minha dica é de brother mesmo, pensando na sua qualidade de vida, no seu futuro, no seu bem-estar. Se você não quiser me ouvir, você é livre. Tá ligado? Mas essa é a minha dica aí pra você, alguém que já fuma mais de uma década, já fumou tudo quanto é tipo de tabaco possível e imaginável, e que tem problema de rinite e alguns problemas de gripe crônica ao longo dessa vida. Sei bem como que é. Evita. Você que ainda não fechou o vídeo, porque você que, viu, acabou o vídeo, eu vou sair, né? Você que fechou assim. Mas você que não saiu, primeiramente, meu, muito obrigado. Queria agradecer a você que tá aqui até agora assistindo. Se você quiser deixar um like e contribuir a gente com o nosso trampo, me ajuda muito. Se você não quiser, afinal você não é obrigado, você não precisa, tá? Pode deixar um dislike também, você tem esse direito. Tamo aí pra isso. Se você gostou desse conteúdo, se alguma informação aqui foi útil pra você, você pode considerar se inscrever no nosso canal, porque toda quarta-feira tem um do Responde, além de outros conteúdos de Narguile, como, por exemplo, esses dois que estão aqui pra você poder assistir. Qualquer coisa pra você citar, apenas a Gabriarruca com o nosso cupom DUMACARIO, vai te ajudar bastante, e a gente se vê na sexta. Não dê mais, tamo junto, xablau, é nóis, bora! Tchau!